Fala jovem tech, mais um vídeo tech variedades aqui pra você e hoje é dia de trazer aqui as melhores câmeras do celular Xiaomi desse ano de 2022. Portanto você já sabe né, fica comigo aí até o final que esse vídeo tá muito top. E só uma dica bem legal aqui pra você, antes de soltar a lista, é que agora pessoal já está no ar o nosso canal no Telegram que traz para você as melhores ofertas na Amazon. Então se você ainda não está participando, corre lá, clica no link e entre. E bora lá para a nossa lista. E a nossa lista começa com os aparelhos da família Mi 12, que são lançamentos bem recentes e traz o que há de mais avançado no mercado global de smartphone. E isso eu falo não só em relação às câmeras, mas em construção e design também. E falando já do que importa nesse vídeo, que são as câmeras, começamos falando com o celular mais acessível da família Mi 12, que é o Xiaomi Mi 12X. Esse aparelhinho galera, que é bem bonito e bem interessante, traz uma câmera frontal com trinque 2 megapixels. Já no seu conjunto principal, ele traz 3 sensores. Sendo o principal com 50 megapixels, acompanhado de uma ultra grande angular com 13 megapixels, e por último uma lente telemacro com sensor de 5 megapixels. E falando de uma forma geral pessoal, esse conjunto principal do Mi 12X entrega fotos com uma qualidade muito boa, com um ótimo alcance dinâmico e cores bem acertadas. O que para selfies não é diferente. São selfies que entregam muita qualidade e um modo retrato muito bom. Além disso, na hora de fazer aquela gravação marota, o Mi 12X traz gravações em Full HD a 60 frames por segundo com a câmera frontal, e em até, impressionantes 8K a 24 frames por segundo com o seu conjunto principal de câmeras. Contando ainda com a estabilização de vídeo ótica, que atende muito bem esse aparelho. Partindo para o nosso próximo aparelho da família Mi 12, o Xiaomi Mi 12 é o segundo celular mais badalado dessa família. Ele traz um conjunto de câmeras idêntico ao do Mi 12X. São as mesmas câmeras traseiras com 50, 13 e 5 megapixels, além da câmera frontal para selfies de 32 megapixels. Assim, posso falar para você que a qualidade das fotos e dos vídeos feitos por ele é praticamente também idêntico ao do Mi 12X, já que a diferença entre ambos fica apenas por conta do seu processador, que no caso do Mi 12X é um pouco mais modesto. E isso acaba não fazendo tanta diferença. A não ser na velocidade do processamento. Já tocando o barco aqui, a cereja do bolo da família Mi 12 fica por conta do Xiaomi Mi 12 Pro. Isso porque, pessoal, esse é o mais potente e o mais completo aparelho dessa linha. Para as selfies, ele se mantém fiel com o seu sensor de 32 megapixels. Porém, é no seu conjunto principal que as coisas mudam. Isso porque ele traz 3 sensores poderosos de 50 megapixels cada na sua parte traseira. E é claro que o resultado disso vai resultar em fotos de extrema qualidade com uma ótima definição de cores, além de um ótimo alcance dinâmico que chega a impressionar. Já para as selfies, eles seguem entregando uma qualidade muito boa, com um modo retrato super assertivo e mais velocidade no seu processamento. Ah, e no caso das gravações, eles seguem entregando filmagens em Full HD a 60 frames por segundo com a câmera frontal, e em 8K a 24 frames por segundo com o seu conjunto principal. A única diferença aqui passa a ser que ele tem estabilização digital, que passa a ser um ponto positivo nessa versão mais parruda. E já partindo para outra família bem poderosa, a gente traz agora a família Xiaomi Mi 11T. O Xiaomi Mi 11T também traz um design bastante semelhante um do outro, ambos com câmeras poderosas e um preço bom para a categoria, principalmente para você aí que gosta de importar celular. E como sempre, eu começo pela versão mais em conta, o Mi 11T. Esse aparelho traz uma câmera frontal com 16 megapixels, e entrega no seu agrupamento principal um conjunto triplo de sensores, que vem da seguinte forma. O sensor principal conta com 108 megapixels, que vem acompanhado de um sensor grande e angular com 8 megapixels, e mais um sensor de 5 megapixels para a telephoto. Com esse conjunto pessoal, o Mi 11T, entrega fotos riquíssimas em qualidade. Em suma, são imagens que realmente não deixam a desejar. E as selfies feitas por ele, também entregam uma qualidade muito boa, com um modo retrato muito bom. Além disso, na hora de fazer gravações, o Mi 11T entrega filmagens em 4K a 30 frames por segundo com o conjunto principal, e em Full HD a 30 frames por segundo com a câmera frontal. A qualidade das gravações dele é muito boa com a estabilização digital, o que já é mais um ponto positivo aqui. Partindo para o segundo celular da família Mi 11T, e também o mais potente, eu trago aqui agora para vocês o Xiaomi Mi 11T Pro. Um fato curioso que eu vou comentar com vocês aqui agora, é que esse aparelho também traz os mesmos sensores presentes no Mi 11T. Um sensor principal de 108 megapixels, um ultra grande e angular com 8 megapixels, e a macro de 5. Além de, claro, o sensor de 16 megapixels para a foto, que também é o mesmo. O fato aqui é que o Mi 11T Pro, devido ao seu processador ser otimizado, ele consegue se sair ainda melhor do que o Mi 11T, tanto nas fotos quanto nos vídeos. As fotos que ele entrega, são ainda mais assertivas, e com um alcance dinâmico ainda melhor. Além disso, ele também consegue superar o modelo mais básico em vídeos, fazendo gravações em até 8K a 30 frames por segundo com o seu conjunto principal, o que é muito bom. E só para comentar aqui, pessoal, esses monstrinhos tops de linha da Xiaomi, além de um preço atrativo, ele traz processadores de qualidade, além de telas com taxa de atualização de 120 Hz, e até mesmo suporte para carregamento rápido de 120 watts. Tocando o barco por aqui, a gente começa agora a falar da família Mi 11, que traz aparelhos com ótimas câmeras. E a gente já começa aqui com o modelo mais em conta no mercado, que é o Mi 11 Lite. Esse aparelhinho mais modesto traz uma câmera principal com 64 megapixels, junto de uma ultra grande angular com 8 megapixels, e mais uma macro com 5 megapixels. E por último, e não menos importante, uma câmera para selfies de 20 megapixels. E fazendo aqui já um apanhado geral para esse vídeo não demorar muito, já entrando aqui na qualidade das fotos feitas pelo Mi 11 Lite, são fotos muito boas e com muita qualidade, principalmente se for levada em conta a sua faixa de preço, que é muito mais baixa do que os modelos mais tops de linha. No quesito filmagens, ele traz gravações em 4K a 30 frames por segundo com o seu conjunto principal, e em Full HD a 30 frames por segundo com a sua câmera frontal, e entrega uma estabilização digital. E se você quer um aparelho mais em conta, mais barato, que tem câmeras boas e entrega uma boa qualidade em filmagens, é bom você pensar também no Mi 11 Lite. Tocando o barco por aqui, o segundo aparelho da linha 11 que traz boas câmeras é o Mi 11i. Esse aparelho traz uma câmera frontal com 20 megapixels, que entrega uma qualidade muito boa. O conjunto principal dele vem da seguinte forma, o sensor principal tem 108 megapixels, que vem acompanhado de um secundário ultra grande angular com 8 megapixels, e por último uma macro com 5 megapixels. E com toda essa configuração de qualidade, é claro que o Mi 11i não vai te decepcionar na qualidade das fotos. São fotos que trazem uma qualidade muito boa, um bom equilíbrio de cores e uma ótima velocidade de processamento. Além disso, pessoal, o que mais impressiona aqui é que o Mi 11i traz gravações de vídeo em até 8K a 960 frames por segundo com o seu conjunto principal, e em Full HD a 30 frames por segundo com a sua câmera frontal. E a sua estabilização é ótica. E com tudo isso, galera, o Mi 11i também é uma ótima opção quando se pensa em câmeras de celular de Xiaomi. Continuando, vamos agora para o Xiaomi Mi 11i. Ele traz 3 sensores na parte traseira. O principal conta com 108 megapixels, acompanhado de um ultra grande angular de 13 megapixels, e por último uma lente macro com 5 megapixels, pessoal. O interessante no Mi 11i família, é que ele junta 4 pixels em um, para produzir fotos de 27 megapixels, que traz mais nitidez, contraste e brilho, que é algo especialmente útil, principalmente em ambientes mais desfavoráveis e com iluminação precária. Para você fazer aquela selfie, o Mi 11i Ultra traz um sensor de 20 megapixels na parte frontal. As selfies feitas por ele, são de extrema qualidade, e um modo retrato bem assertivo. Já na hora de fazer filmagens, o Mi 11i traz gravações em 8K a 30 frames por segundo com o seu conjunto principal, e em Full HD a 30 frames por segundo com o seu sensor frontal. Outro fato bem interessante, que não foi comentado anteriormente, é que ele pode atingir também até 30 vezes de zoom digital, o que é bem legal. E para finalizar a nossa lista com chave de ouro, e não deixei esse vídeo também muito grande, pessoal, porque muitos aparelhos poderiam estar aqui, a gente fecha ele com o Xiaomi Mi 11 Ultra, que é o melhor celular da Xiaomi quando se fala em câmeras atualmente. O Mi 11 Ultra traz um sensor principal de 50 megapixels, acompanhada de uma câmera ultra-wide de 48 megapixels, que inclusive tem a capacidade de funcionar como uma câmera macro. Por último e não menos importante, uma câmera para telephoto de 48 megapixels, que atinge zoom óptico de 5x, e zoom digital de AT 120x, o que é algo que impressiona. Já a sua câmera frontal para selfies conta com 20 megapixels. E já falando aqui de uma forma geral, as fotos feitas pelo Mi 11 Ultra são fantásticas, pessoal, brilhantes e bem ousadas. Além de trazer efeitos de profundidade com uma aparência natural, e com muitos detalhes. As selfies feitas por ele também não ficam para trás. São selfies com ótima qualidade, um modo retrato muito acertado, e uma definição de cores na medida. Nos vídeos, o Mi 11 Ultra faz gravações em 8K a 30 frames por segundo com o seu conjunto principal, e em Full HD a 30 frames por segundo com a sua câmera frontal. Os vídeos gravados por ele são de qualidade e estabilização inquestionável. Não é à toa que assim que ele foi lançado, ele foi apelidado como Rei Android. Bom, e assim eu vou ficando por aqui, galerinha. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa lista de 2022. Lógico que tem muitos outros celulares que se encaixariam bem nessa lista também, porém esses foram os escolhidos. Todos os links para você conferir os celulares, entrar no nosso grupo de promoções de ofertas lá do Telegram, e das nossas redes sociais, estão na descrição do vídeo. Segue a gente lá. Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo pessoal. Olá!